As obras de construção de 170 moradias no conjunto Radivair Miranda Machado seguem em ritmo acelerado. Várias casas já estão com as paredes prontas e as obras não param, mesmo durante o período chuvoso. As moradias são do programa Prater Onde Morar, do Governo de Goiás, Agência Goiana de Habitação e Prefeitura de Itumbiara, e serão entregues a custo zero para as famílias mais carentes que não têm condições de fazer um financiamento imobiliário. A Prefeitura entrou com o terreno e fará toda a infraestrutura do conjunto habitacional, como rede de água, energia e esgoto, iluminação pública e asfalto. A construção das moradias é feita pelo Governo de Goiás e AGEAB. O investimento total, somando a participação da Prefeitura e Estado, supera R$ 25 milhões. Cada casa terá sala de jantar e estar. Cozinha, dois quartos, banheiro, circulação, área de serviço coberta, acesso de pedestre cimentado e um grande quintal, com terreno de 360 metros quadrados. As casas serão destinadas a famílias com renda de até um salário mínimo, que não possuem outro imóvel, residentes no município há mais de três anos e que possuam inscrição no Cade Único, mediante sorteio. A AGEAB e Prefeitura irão informar sobre o período de abertura para inscrições.